Boas pessoal, como é que é? Está tudo em ordem? Bem, desde já sejam bem-vindos ao meu canal e hoje como podem ver temos aqui mais um vídeo aqui sobre raspadinhas. Bem, hoje não trouxemos aqui muitas, hoje só trouxemos aqui raspadinhas de 2 euros hoje trouxe aqui uma raspadinha de baú de perlas depois temos aqui uma 20 vezes e por último trouxemos aqui uma euros de verão. Bem, vamos ver se estas 3 raspadinhas alguma delas tem algum prémio. Vamos lá então vamos aqui começar pela euros de verão, aqui pela 0.35 vamos ver se ela tem algum prémio. Vamos lá então aqui temos que encontrar aquele símbolo do sol, vamos ver se ainda temos aqui alguma coisa Ora bem, para começar temos uma palmeira com 10 a seguir temos a festa com 10 nada, depois temos aqui as moedas com 5 aqui temos as montanhas com 50 em baixo temos vamos ver para aqui depois temos um carro com 6, depois temos um carro com 500 em seguida temos uma ilha com 1000 e por último temos um balcão com 2 pronto, esta raspadinha, como podem ver não tem nada pronto, vamos passar a seguinte aqui há de 20 vezes, vamos ver aqui os números da sorte números da sorte temos o 28 e o 12 vamos ver se encontramos algum destes números para começar temos o 14 com 20 mil a seguir temos o 17 com 2 euros depois temos aqui o 16 com 10 a seguir temos o 25 com 50 depois temos o 15 com 25 também tem nada, em baixo temos o 18 com 20 depois temos o 23 com 1000 depois o 21 com 5 euros 24 com 1000 e por último temos o 13 com 20 mil pronto, isto é 20 vezes também tem prémio nenhum pronto, só nos resta a última e ao que tudo indica não vamos ter prémio nenhum outra vez pronto, isto também já trouxemos pouca já por causa disse mesmo que isto não tem dado prémios nenhum agora bem, aqui nas perlas, no balde de perlas temos de ter temos de ter os diamantes, vamos ver ou se encontrarmos aqui o símbolo de uma bola ganha logo de imediato 20 euros vamos lá então agora bem, aqui temos a bandeira com 5 mil a seguir temos uma concha com 100 depois temos o pirata com 10 a seguir temos a ilha com 5 mil depois temos uma espada com 20 agora em baixo temos um navio com 20 mil a seguir temos a nuvem com 50 e a mesma nuvem nestas raspadinhas isto não dá prémios nenhum não é sempre aqui uma nuvem negra bem, temos aqui as moedas com 20 mil a seguir temos a palmeira com 100 e por último temos um tubarão com 10 pronto, 3 raspadinhas 0 euros podem ver pessoal não temos cá nenhum símbolo dos diamantes pronto, mais uma sem prémio bem, hoje trouxemos aqui 3 raspadinhas 2 euros cada gastámos aqui 6 euros nenhuma delas teve prémio lucro, 0 prejuízo, 6 está ótimo pronto pessoal, está feito mais um vídeo espero que gostem se puderem comentem e se inscrevam no canal pronto, e é isso e desde já quero já um bom fim de semana um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo tchau pessoal, fiquem bem tchau 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 tchau